Onde é que você andou, Ritinha? Eu não posso virar as costas um minuto ou você já me some? Ah, era, madrinha. Eu fui até a casa do seu vigaro. Vê se o dono que teve não tava precisando de alguma coisa. Ah, é? E como é que tá ela? Ah, menorzinha, coitada. Manhã cedo eu vou fazer uma visita pra ela. Ela vai gostar dele, vem, madrinha. Ah, tá certo. Agora chega de conversa, fiado vai cuidar da vida, anda. E eu já descobri. Descobri o quê, Ritinha? O nome do teu pretendente. Larga de bobagem. Eu não tenho nenhum pretendente. Ele se chama Neco. E é filho do Colônia Justino, não é? Se é, você corre lá no jardim. No jardim? É, sua boba. Ele tá lá, esperando por você. Ai, como é bonito esse gramato. Você só pode estar brincando. Eu tô não. Eu tava saindo de casa com a moda de visitar a dona Quitéria. Daí eu ouvi um assobio. E eu não entendo assobio. Não é nesse caso. Daí ele fez cenário pra eu chegar mais perto. E mandou o recado que eu tô lhe trazendo. Ele tá lá, esperando por você. Você é maluca? E você? E você? Sou. Onde é que vocês duas pensam que vão? Ah, vamos ver umas amigas que souberam que eu estou de volta, mamãe. É, madrinha. Já correu a notícia. Tá certo. Ai, pode ir. Mas não me sai de perto de casa, hein? Pode deixar. Você fica, Ritinha. Você já me bateu perna demais por hoje. Para, madrinha. Não discute. Vai me botar água pra fazer um café? Que o primo Luiz pode acordar, querer um cafezinho feitinho na hora. Anda, menina. E você não me demora, viu, Belinha? Eu disse que eu quero me casar e largar dessa vida. O que você tá resmungando, Ritinha? Não é nada não, madrinha. Não é nada não. Nosso amor é ouro só e é rara de se ver. É chuva de sonhos, coloridos com prazer. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. Coração na boca e um sorriso no olhar. O suor na pele e a música no ar. Achei que você não fosse vir. É. Eu não devia. Meu pai está andando por aí. O meu também. Eu tive de inventar uma desculpa. Para vir até aqui ver você. É. Eu também menti para minha mãe. Eu não devia, mas menti. Quem foi que lhe contou que eu estava aqui na cidade? Nastássia. Eu estive lá na fazenda de seu pai. Você é mesmo um maluco. Você está se arriscando vindo aqui atrás de mim. Pois eu me arriscaria mais um milhão de vezes. Só para ver esse sorriso. Pare com isso, Nego. Agora é melhor você ir embora antes que meu pai apareça aí. Eu venho de tão longe e você me manda embora? Meu pai me proibiu de falar com você, Nego. Se ele nos encontra aqui... O seu pai não me conhece. E proíbe você de falar comigo só porque sou filho de um desafeto dele. Eu sinto muito. Pois está na hora de alguém pôr um fim nisso. Eu vou até sua casa. Me apresentar para seu pai e para sua mãe. Você ficou maluco? Ele nunca receberia você? Mesmo se eu disser que estou apaixonado pela filha dele. Eu nunca senti isso por ninguém, velhinha. De verdade. Mas a gente mal se conhece, Nego. E ninguém se apaixona assim de uma hora para a outra. Tem razão. Eu não devia ter dito essas coisas. É melhor você ir embora antes que seu pai apareça. Me desculpe. Você está falando sério, não está? Quando diz que gosta de mim? Porque eu mentiria. Eu sei que isso vai dar uma confusão danada, mas... Mas eu também gosto de você.